O Grenal, o Grenal, o Grenal, o Grenal, o Grenal! Quantos dias que o Grenal... Tá, mas me diz quantas horas faltam do Grenal. Tá, mas já chegou o dia do Grenal. Que horas tu vai pro Grenal? Nossa, peguei no sono. Tá muito na meia hora. Fala, pessoal, bom dia. Oi, bom dia. ...dos dois dias pro Grenal, exatamente 51 horas e 30 minutos, sábado, 4h30 da tarde, vai ser tudo ao vivo, aqui na tela da RBS TV. Dia e hora em que vamos ver um time que não faz mistério. Hoje, a venda de ingressos pra torcedores que não são sócios do clube. Por enquanto, entre check-ins e ingressos vendidos, 15 mil colorados já garantiram lugar no Beira Rio. Lembrando que mulheres podem entrar de graça, desde que façam um ticket no site do Inter e apresentem na hora do jogo. Os ingressos pra torcida do Grêmio. De novo, um vai ficar pelo caminho, minha gente. Quem passar vai ter pela frente a força do interior. E a gente tá careca de saber que isso tem acontecido com o reforço que os jogadores receberam. É a chance de melhorar a imagem que ficou no gauchão. Muito boa sorte ao Ju. Gente, Edilson tá de volta ao Grêmio. Só pode jogar depois do gauchão. Mas já quer ajudar no Grenal. Bem-vindo por aqui. É o Matheus Trindade que fez a abertura do GE comigo. Ô Matheus, olha só, enquanto o Grenal não chega, vamos falar de um pouquinho de notícia por aí? Tem notícia boa pro Grêmio? Boa tarde. Tá saindo um pouco do Grenal. Teria outro jogador voltando pro Grêmio? Mas tem sustos pelo corredor, tá Matheus? Bom trabalho, tchau, tchau. Agora, como a gente já falou, a final do gauchão desse ano vai ser capital contra interior. E a gente tá careca de saber que isso acontece bastante.